Olá, associado! Tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula de grava. Exercícios de glúteo, abdômen e perna. E para essa aula, nós vamos utilizar exercícios livres e exercícios de solo. Para os exercícios de solo, sinta-se à vontade para utilizar o que você tiver em casa. Um colchonete, canga, toalha ou até o tapete da sua sala. Vamos lá? Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma videoaula e hoje vamos fazer exercícios de gap. Glúteo, perna e abdômen. Eu vou começar mostrando para vocês alguns exercícios. Vai ser só o aquecimento e a Ju depois vai dar uma judiadinha de vocês. Combinado? Certo, Ju? Vamos lá? Vamos lá. Vamos agachar, Ju? Vamos. Vamos unir a perna, manter o tronco para frente e o olhar também lá para frente. Pernas unidas, vamos agachar. Vamos lá? São só 20, tá, Ju? Sim. Seis. Sete. Oito. Não esquece, movimento do agachamento é como se fosse sentar no banquinho. Os joelhos não podem passar a ponta dos pés. Lembra sempre disso. Faltam só sete, Ju? Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Agora, afasta as pernas na direção do quadril. Vai dar um passinho para frente. E pé de trás. Já deixa na pontinha. Coluna reta, desce lá embaixo no avanço. Vamos prestar atenção, pessoal, com esse movimento. Para não jogar o quadril lá na frente, ok? O quadril vai lá para baixo. Ok? Vamos lá? Alternando as pernas. E foi. Vinte também, Gabi? São vinte. Dois. Uh. Respira. Mais dez. Vamos lá. Só dez, né, Ju? Só. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vinte, Gabi. Começou a queimar? Uh. Então, relaxa um pouquinho a perna. Mantenha na direção do quadril, as pernas afastadas. E só agacha. Vinte também, Gabi? Só vinte. Olha lá para frente, hein? Mantenha a coluna reta. E senta no banquinho. Nove. Dez. Só dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vinte, Gabi. Deu vinte. Mesmo movimento que nós fizemos para frente. Vamos fazer para trás. Puxou lá atrás. E desceu. Alternou. Beleza? Vinte. Vinte. Bora. Só vinte? Só vinte. Fechou. Vamos lá. Vem. Segura sempre as costas, hein? E contrai o abdômen. Mais dez, Gabi. Uh, tá queimando aqui, uh. Minha também. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Relaxa um pouquinho as pernas. Vamos afastar um pouquinho mais. Deixa a pontinha dos pés lá para baixo. E vamos descer. Vinte, Gabi. Quanto você quer, Ju? Vinte. Bora. Uh. Esse aqui trabalha os internos. Mais dez. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Última. Vinte. Muito bem. Pisa um pouquinho. Não para. Se for preciso. Pode tomar uma aguinha, mas não para, ok? Vamos voltar para o exercício de avanço com um detalhezinho. Põe lá para frente. E agora segura dois tempos embaixo. Um, dois e trocou. Combinado? Bora, Ju? Bora. Vamos lá. Três, são vinte, Gabi? Acho que dá, né, Ju? Dá? Bora? Bora. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Só mais dez. Ju, e se eu estou com dor no joelho, o que eu faço? Diminui a amplitude do movimento. Faço curtinho? Faz curtinho, sem descer muito. Vou fazer mais curtinho, então, ok? Cinco. Isso. Diminui isso. Fechou. Fechou? Nove. Vinte. Beleza. Agora, vamos segurar dois tempos lá embaixo também? Bora? Bora. Vinte. Só vinte. Senta no banquinho. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais dez, Gabi. Queimou aí também? Uh. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Uh. Vinte. Solta um pouquinho as pernas. Pisa na pontinha do pé. Respira. A mesma coisa lá pra trás. Segura em dois tempos lá embaixo, no afundo. Bora, Ju? Bora. Só vinte, hein? Esse aqui, abdômen bem preso, tá? Segura as costas retas. Movimento é pra baixo. Não é pra frente. Segura bem o seu abdômen. Costas retas. E uma dica pra você. Mantém sempre as pernas afastadas. Mais dez só. Mantém junto. Desequilibra. Ok? Sete. Nove. Vinte. Muito bem. Aquecimento pronto. Agora é com você, Ju. Bora, pessoal. Agora nós vamos usar o colchão, ou a toalha, ou uma canga. Nós vamos fazer movimentos, trabalhos de abdômen, supra e infra-abdômen. E vamos usar um pouquinho o bumbum também. Exercícios de glúteo, deitados no chão. Vamos lá? Vamos pro colchão. Vai deitar. Nós vamos repetir alguns abdômen que nós estamos acostumados já a fazer. O reto abdômen primeiro. Sobe, desce. Sobe, desce. Lembre de deixar o olhar lá pra cima. Contrair muito bem o abdômen. E lembre-se de não tirar a lombar do chão. Sobe o máximo que você conseguir. Bora, vinte, Ju. Quantos faltam? Mais dez. Só dez, pessoal. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Quatro tempos. Meio. Alongo. Meio. Desce. Meio. Alongo. Meio. Desce. Vinte, Gabi. Só vinte, Ju. Tá queimando, Ju? Uh! Quatro. Deixa queimar, pessoal. E vamos lá. Não desistam. Vamos até o fim. Faltam dez. Bora contar com a Ju? E dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Uh! Dois. A última, Ju. Muito bom! Agora, exercícios para o infra-abdômen. Vai subir as duas pernas. Vai proteger a sua lombar. Vai usar a respiração. Nós vamos descer. Uma perna de cada vez. Abdômen. Canivete. Infra-abdômen. Vinte repetições, Gabi? Vinte repetições. O infra-abdômen é a pochetezinha. Vamos eliminar toda essa pochetezinha da quarentena, hein? Comeu demais? Vem com a gente. Que vamos ficar magrinho todo mundo de novo, né, Ju? Uh! Precisamos. Mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Agora é o bicicleta, Gabi. Bicicletinha. Ju, eu acho que tá muito fácil. Não? Vamos descer essa perna. Se ao descer vocês sentirem a lombada, aí vocês fazem o movimento mais pra cima, tá? Tem essa segunda opção. Quem consegue, fica fácil. Lá embaixo. E se tá médio, fica movimentando, subindo e descendo essa bicicletinha. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Acabou. Alivia as costas, puxa. Vou dar o último exercício pro glúteo. Ah, glúteo eu também quero fazer, Ju. Bora, Gabi. Bora. Você faz de lado e eu faço de frente pro pessoal ver. Dá pra fazer aí, Gabi? Dá. Primeiro movimento é o movimento da ponte. Nós vamos subir o quadril lá pro teto e descer só um pouquinho. Apertando sempre o abdômen e apertando o bumbum. As mãozinhas, ó, na lateral do corpo. Vai subir o quadril e nós vamos apertar, ó. Aperto, relaxa um pouquinho. Aperto, relaxa. Bora, Gabi? Só vinte ou dá pra ir mais? Vamos fazer trinta esse, vamos? Ah, eu acho que tá fácil. Vamos lá. E seis. Sete. Oito. Nove. Foram dez. Vamos lá. Aperta e volta. Aperta bem o bumbum. O ossinho do quadril, ó, lá no teto. Vamos lá. Sete. Oito. Nove. Foram vinte. Faltam dez. Só mais dez. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos apertar? Ó, fiquei lá em cima. Segura, segura. 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 Gabi, Gabi? Só trinta. Dez. Aperta bem. Sobe bem esse bumbum. Lembra de não jogar força nos braços. O braço só dá um conforto, ok? Foram vinte. Faltam dez. Dez. Quatro. Três. Dois. Ah, vai solta. Aí, relaxe. Mais uma pra puxar, Gabi? Bora? Só mais uma, Ju? Só mais uma. Vamos lá. Pé trinta? Pé trinta. Subiu. Apoiou os braços. Subiu, pessoal. E vambora. Aperta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Foram dez. Esvaga mesmo. É o último, pessoal. Dá aquele gás e não desiste. Vinte, Gabi? Só dez? Só. Quatro. Cinco. Seis. Aperta. Sete. Oito. Nove. Segurei. Segurou. Aperta, aperta. Respira, usa a respiração. Contraia o abdômen e segura. Vinte. Só mais dez. Dez. Nove. Oito. Sete. E seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ah. Relaxa. Abraços. Dois. Muito bom. Solta bem as costas. Vamos levantar? Uma pequena balancinha. Vira de lado para proteger a lombar. Senta sobre os seus pés. Alonguei. Vem subindo devagar. Subir. Bora, Gabi? Bora. Pontinha do pé. Ah. Muito bom. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns para quem veio até o final com a gente. Até o próximo vídeo. Até a próxima, Gabi. Obrigada, Ju. Valeu, Gabi. Para o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.